Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá! Hoje o vídeo é sobre tratamento. E hoje eu quero falar com você que lava o cabelo todo dia. E esse tema desse vídeo de hoje surgiu em cima de uma pergunta da Michelle. Ela fez um pergunta a minuto, mas cabe essa explicação para um vídeo maior aqui pra vocês. Adianta fazer tratamento no cabelo, já que lavo quase todos os dias? Olha que pergunta relevante. As lavagens não retiram tratamento? Bom, antes de mais nada, se você tá aqui pela primeira vez, se chegou agora, o que eu quero dizer pra você? Seja bem-vindo, meu nome é Abner Matias, eu sou cabeleireiro e maquiador. Esse é um canal de beleza com foco em te ensinar a cuidar do seu cabelo. Esse é o foco desse canal e é pra isso que a gente tá aqui. Venho responder essa pergunta que parece muito até simples, mas não é. É uma pergunta muito relevante, muito importante, por isso eu quero explicar. E por isso até que eu escolhi fazer esse vídeo um pouquinho mais longo pra explicar sobre as questões do quanto o tratamento funciona, o quanto o shampoo funciona e como eles funcionam juntos pra você ter o resultado que você tem aí na sua casa. Já quero também pedir pra você deixar o like nesse vídeo. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, certo? Se inscreve, é muito importante você se inscrever nesse canal. Ativa o sininho de notificação pra receber as notificações dos vídeos aqui. Vídeo aqui praticamente todos os dias, tá bom? O que mais? É isso, vamos lá. Vou responder essa pergunta aqui. Quando você lava o cabelo com o parzinho lá no rodízio de shampoo, você também tá fazendo tratamento. Uhum, uhum. Você tá tratando o cabelo. Porque esse parzinho, ele tem uma função. Então, lógico, se você virar pra mim e falar assim, Ai, mas eu só lavo com shampoo neutro, shampoo anti-resíduos e tal. Aí é outra conversa, a gente vai entrar nesse assunto. Porém, se você faz o seu rodízio certinho, que o que é o rodízio, Brasil? É você, cada vez que lava, principalmente você que lava várias vezes na semana, É, cada vez que você lavar, você vai lavar o seu cabelo com um shampoo diferente, Com um parzinho de shampoo e condicionador diferente. Sim, porque o parzinho caminha junto. Eles são em pares. Sabe Maritaca? Tipo Maritaca, que vive em duas. É sempre isso. Shampoo e condicionador. Bom, esse parzinho, ele tem uma função. O parzinho de hidratação, ele hidrata o cabelo também. Bem, lógico que não é a mesma coisa da máscara. A máscara tem uma outra concentração, concentração mesmo de princípios ativos. E não é só uma questão de concentração. Tem uma outra formulação e uma outra absorção. Mas o shampoo e o condicionador também tem uma formulação e uma parte de tratamento ali. Se não seria qualquer coisa, o shampoo lava, limpa, remove sujeira e ele também. Cuida do fio. Shampoos hidratantes colocam água dentro do fio, hidratam, seguram água, captam água dentro do fio. Shampoos nutritivos, eles vão dar emoliência, vão dar brilho pro cabelo, vão selar as escamas. Shampoos reconstrutores vão reconstruir o seu cabelo enquanto lava. Ajuda na reparação de danos que você fez de descoloração, de chapinha, babylize, ferramentas de calor. O que eu quero dizer com isso é que cada shampoo tem uma função muito específica e dentro do rodízio, eles entregam parte do tratamento. Então o rodízio, ele é o quê? Ele é complementar ao tratamento do cronograma com as máscaras. Uma coisa não tira a outra, uma coisa não exclui a outra. Muito pelo contrário, uma coisa complementa a outra. O shampoo e o condicionador complementam a máscara e a máscara complementa o efeito do shampoo e do condicionador. Eles caminham juntos, porém nem sempre eles estão juntos. Deu pra entender? Às vezes, você lavando todo dia, você tem a sensação que podia ter mais tratamento ali, porém tem tratamento ali. E é por isso até que eu desvenculo, na grande maioria das vezes, o uso de todo o tratamento inteiro daquela mesma linha, por exemplo. Nem sempre é necessário, principalmente se você vai fazer o uso da máscara uma vez na semana. Que vai dar mais ou menos uma vez no mês aquela máscara, já que você vai ter o seu cronograma capilar. Então eu entendo assim, de repente o seu parzinho de shampoo, ele é muito mais potente, alta performance do que a sua máscara. Então, essas são coisas, essas coisas você tem que considerar na hora de pensar que um shampoo só lava o cabelo e que ele pode tirar o tratamento de uma máscara. E o contrário também é assim. Não adianta, não é porque você usa uma máscara top, de linha, aquela máscara, né? Aquela máscara, né? Porque se você usa um shampoo baratinho, ele vai tirar o excesso do tratamento. Não, eles complementam. De repente, se você usa os dois aqui, não dá bom. Pode dar o que eu chamo de efeito rebote. E se você usar os dois aqui, pode também, não dá bom. Porque falta tratamento ou na hidratação. Estou falando da hidratação, pode dizer, né? Ou no tratamento com a máscara ou com o parzinho de shampoo e condicionador. Deu pra entender isso? Eu falo isso porque essa é uma dúvida que pode mudar a sua forma de pensar. A sua forma de raciocinar sobre os cuidados de cabelo relacionados a um rodízio de shampoo bem feito. E a um cronograma capilar bem feito. Um complementa o outro totalmente, absolutamente. Eles não caminham independentes. Salvo casos, olha aqui comigo. Salvo casos de pessoas que não têm, não precisam, não usam máscaras, por exemplo. Pois é, tem gente que não usa máscara. Ou pessoas que lavam menos vezes o cabelo. Mas a gente tá falando aqui com quem lava o cabelo todo dia e tá com essa preocupação. Michelle, deixa o tio Abrinha falar uma coisa pra você. Não se preocupe, tá tudo bem. Se você tá sentindo que em algum momento falta tratamento, alguma coisa tem que mudar. Ou é a performance do seu shampoo e condicionador, ou é a performance da máscara. Talvez as coisas tenham que caminhar, né? Um pouquinho. Você tem que balancear, você tem que equilibrar. O que você precisa fazer aí é buscar esse equilíbrio, entender onde a coisa pode estar faltando. E nem sempre é só as máscaras são de alta performance, os shampoos baratinhos, já que você lava muito o cabelo. Isso é muito comum com quem lava o cabelo, tá? Comprar um shampoo mais baratinho, já que lava muito mais vezes o cabelo. Como faz máscara uma vez na semana, compra máscara cara e shampoos baratinhos. Isso não quer dizer que tá errado, não. Muito pelo contrário, pode estar certo. Mas, às vezes, você tem que equilibrar mais do que você pensa. Entre shampoo de alta performance e máscara, de nem tanto assim. Eu sei, parece confuso, mas não é. Para pra pensar, raciocina, que o que você faz quando lava é também tratar o cabelo. E não só lavar. Quando você usa máscara, você trata o cabelo de um jeito mais intenso. Ok? Ok? É isso. Espero ter ajudado vocês com essa dúvida, porque esse é o meu papel aqui no YouTube. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham deixado seu like, comentem, compartilhem, façam tudo o que vocês quiserem. Cada dia que passa o canal vem crescendo mais. E eu espero de coração que isso chegue até vocês de uma forma a somar na vida e no cabelo de vocês. Um beijo grande pra vocês, fiquem bem, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!